Se querem rap pode patatelo, isso memo, isso memo Se querem rap pode patatelo, isso memo, não pode dar vacilo Eu tô no giro, elas tão de golho do estilo O giro não é pose, querem forjar no doze É trafico de rei, mas no mínimo tem o quilo Aniquilo, isso memo, passaram a cartilha Mas nós não lemos, rebaçado que nem vidro no sereno Os papo não faz curva, que nem freja de emo Sem intriga, faz a soma, que nem formiga Juntando os grãos, nós faz uma zona, isso memo Não sou cafetão, mas fazendo canção, nós faz uma zona Eu me refuso a um rap calfona, vazio Como se fosse baião sem sanfona Bem educado, que não porjeleza Aconchegado, deixa o joelho seitado Alô, ansioso, fechadão Se querem rap pode patatelo Eu tô disposto a encher as taça Mesmo que o drink não seja veneno Isso memo, isso memo